Daí, meu marçado, como é que vocês estão? Fui na reunião da escola da FIA, na escola onde você trabalha. Você vê ele me contar o que acontece com aquela menina? A menina chegou pra mim hoje e falou assim... Carmo, mas as professoras colocam um aviso no caderno? A minha, ela não me mostra o caderno dela. Vai ver vocês pegarem o caderno da mochila e ver? Eu não só estudo, errei. Eu não errei, porque ela não errei, parou. Aí o que acontece? Falei, mãe, tem que ir na reunião da escolinha da FIA. A minha falou, o que eu quero de reunião da escolinha da FIA? Eu tenho mais o que fazer, vá você. Falei, mãe, eu não ia nem estudar. Quer que eu vá em bosta de reunião? Fala, você vai! Eu vou, mãe. Ah, o meu caderno, cara. Aí o tipo do caderno da menina? Isso é caderno? Não chora, não chora, fique quieta. Vai pra lá, deixa eu morrer, vai pra lá. Garrancho, né? Garrancheira. Não sabe nem escrever. Você nem viu o caderno. 2 mais 2 é 4. Ali no dela tá 19, né? 19! Quem não sabe o que 2 mais 2 é... Fui na reunião da escola da menina, 9 horas da noite, lá onde pega o leite das crianças. Cheguei lá, tinha uma roda só de mãe e eu de homem. Já cheguei... Todo mundo achou que era o pai. Todo mundo achou que era o pai. Ah, você que é o pai da Jennifer Lopes. Falei, não, eu sou irmão. Mas tem idade pra ser pai, mas eu sou irmão. Aí a senhora Jennifer Lopes, precisamos conversar de perto. Falei, pode surrar, pessoal. Pode surrar que eu deixo. Ela falou, não, não é surrar, não é mesmo assim que funciona. Falei, lá em casa é na base da sintata. Daí, beleza. E sempre tem aquela mãe metida. Ah, porque eu faço parte da associação de pais e mestres, vai tomar no teu fiote, ninguém perguntou. Aí, porque eu sou presente na vida do meu filho. Eu falei, a obrigação é tua, minha filha. Eu não quero que a minha filha ande com a Jennifer Lopes. Falei assim, certo? Nós queremos com a Jennifer Lopes, ande com a tua filha. É, porque vamos fazer uma reunião agora pra ajudar nas festas de juninho das crianças. Falei, ah, menina, se quiser me dar 10 reais, me dê. Mas eu não vou ajudar pra bosta, ninguém. É, que medo, Carmo. Eu não tenho pra ver. Obrigação é do governo, ninguém. Eu não tinha que estar lá. Obrigação é do governo de ajudar as crianças. Todo dia, é, nescau com bolacha, nescau com bolacha, nescau com bolacha. Mas então tá errado, Carmo? Porque tem o cardápio certo toda semana lá na escola. A filha enche a mochila dela desse prato azul da Fundepar. Tá entupindo de prato ali. Copo azul. Ah, então é ela que tá trazendo da escola? É do governo, é nós que pagamos, Aninha. Carmo, mas é do governo, mas é pra usar na escola? Aninha, a escola é nossa casa, a diretora já falou. Esses dias tinha uma turma lá, sem prato, sem copo pra comer. Isso, é emprestado da mãe aqui. Tá aí, é só levar. Tá em velho, eu cheguei lá, uma roda de mãe. Aí tem aquela mãe metida. E essa mãe metida, que me dá dos nervos, porque ela quer interagir. Eu lá sentado, bem de boa, não vi a hora da diretora terminar de falar, pô, o Varsarpado ali, né? E a filha correndo lá fora, brincando de esconder. A diretora, é, porque não sei o quê. Alguma mãe quer falar alguma coisa? Eu pensei, será que eu levanto a mão? Pois eu, né? Mas você queria falar. É porque eu não sou mãe, né? Você queria falar. Pensei em comentar alguma coisa. Aí, de repente, essa mãe, dos pais e mestres. Levantamos, eu falei, ó, nós quase indo embora aqui, ó. Tava quase acabando a reunião, já era dez e meia da noite. Só tava esperando entrega os boletins. Quase acabando a reunião, essa mãe... E essa mãe chata, geralmente, ela não fala coisa com coisa. Por quê? Porque ela só quer falar bonito. Ela fala, é, porque o meu filho estuda aqui. Falei, sim, coisa que o senhor tá aqui, né? E, ó, aqui na escola aqui, tem que rever essas coisas aí, porque essas coisas aqui tem que ser revistas. E é assim que tem que ficar, porque as escolas indígenas estão assim. O Brasil tá, tá, tem educação, precisa de educação, precisa de educação. Ele não tá entendendo muita coisa, né? Mas é que mais falava bonito. O diretor, aham, tá, tá bom, então, beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Precisamos encerrar. Falei, viu, seguindo. Levantei, dei uma gingada aqui, que é a gingada da polêmica, entendeu? Você tem que dar uma gingada aqui. Aí, o quê? Aqui, é o seguinte, diretor. Todo mundo parou me assistir. Aí, tem que dar a gingada da polêmica. Minha irmãzinha estuda aqui. E outra, aqui na frente da escola, aqui, passa um monte de carro. Ele falou, sim, pois é uma rua! Pois é. Onde é que já se viu? Uma hora, um carro pega uma criança nessa ida aí, como é que vai ficar? Alguém tem que fazer alguma coisa pra essas crianças. Alguém precisa fazer uma mensagem na rua ali, pros carros, e andar tranquilo. Qualquer dia, uma criança dessa aí atropelada, espirra sangue, aí eu quero ver. Só sei que uma assim. Falei, muito obrigado. Aí, o cara da prefeitura tava lá. Falou, é, Carmo. Muito bom o que você falou. Nós vamos te dar um galão de tinta, e você vai escrever uma mensagem pra nós lá. Falei, isso é a obrigação de vocês. Queria acordar o seu oito horas da manhã. Lidar com asfalto. Aí, não, dá uma mão pra nós, não sei o quê. Cheguei lá, sabadão cedo, solão quente, que tal. Peguei os galões de tinta, coloquei assim, pá. Fui lá na prefeitura, peguei uma caminatinha do Augusto, peguei dois cavaletão da Hemobrass, coloquei um em obras. Em obras. Não é, Hemobrass. Em obras. É. Peguei, coloquei um em cada ponta aqui, ó. Molhei aquele troço assim na tinta aqui, ó, no meio da rua aqui, ó. Os carros vinham e falavam, não, aqui não. Aqui não, porém, é o nosso criança. Ó. Tarde inteira. Tarde inteira. Terminei, gente. Degavar. Tá lá, né? Não sei por que não estão respeitando. Degavar. Alto e bom som. Só que não respeitaram. Por que será, né, Carlos? Ah, eu fiz minha parte. Por que você acha que não respeitaram? Não sei, hein, eu escrevi grande desse tamanho, gigante. É devagar. E o que eu escrevi? Degavar. De comer, eu certo. Devagar. Mas por causa de um bota letra, né? Mas, Carmo, pelo amor de Deus, como que você escreve errado na rua? E agora pra pagar aquilo lá? Aquela tinta não sai da rua. Cagada, meu. Chamei a filha lá, cara, perdi, desculpa. FIA! FIA! Que cagada que eu fiz. FIA, vem aqui. FIA, FIA, FIA. Que, que, que... FIA, FIA, FIA. FIA, 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 FIA. FIA, FIA, FIA. Ai, ai, FIA. Para isso. Jota, jota, FIA. Ai, ai, FIA. Ai, FIA. Ai, FIA. Ai, 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 ai. Para, menina. Carmo, o que aconteceu? Que a filha foi brava? Bateu minhas costas e bateu devagar. Olha, agora você falou certo. O que eu falei? Devagar Aí galera Se inscreva no canal do Carmo O cara é gente fina O cara tá na luta E aí ó, é essas coisas que a gente tem que curtir Canal do Carmo É nóis gente